E aí Foi porque os caras começaram a vir pra cá também Se você chegar aqui no dia de profissional Todas as caras que estão aqui São os caras que estavam lá na academia do Randy Então tipo não mudou nada, só mudou o nome da academia A localização e o general da academia Mas os caras que eu treino São os mesmos ainda Aí você dá aula aqui com kimono, sem kimono Como é que é essa tua divisão, você e o Fredson, o paixão? Eu e o Fredson na verdade a gente trabalha junto Ele vem nas aulas sem kimono Eu sou o head coach da aula sem kimono O Fredson é de kimono Só que toda vez que ele está na cidade, eu estou na cidade Um vai pra aula do outro e ajuda Então a gente trabalhando junto é um programa só Não tem essa de separação nenhuma E agora como é que está A expectativa aí pra esse TURF Brasil O Charles Sonnen já te indicou Como treinador Você vai ser o cara que vai ser um treinador Vai ser o tradutor Como é que está a expectativa aí pra participar de mais esse TURF? Cara, na verdade você não muda nada Em relação ao que já aconteceu aqui nos Estados Unidos Na verdade ele está levando todos os treinadores O treinador dele de boxing está indo Os dois de boxing estão indo Está indo o head coach dele, que é o Scott McCrory E eu estou indo Então ele não mudou ninguém Ele não trouxe nenhum cara novo pra levar pro Brasil A única diferença é que agora ele vai ter que lidar com lutadores brasileiros E o Cheo, apesar de ele entender um pouco de português Ele não fala fluentemente Então eu estou indo não só como treinador dessa vez Mas também como intérprete Então eu vou ter que estar lá fazendo um trabalho duplo A experiência vai ser interessante Porque na verdade eu nunca Na minha vida toda de carreira de vale tudo Eu nunca me dei com lutador brasileiro O meu esquema todo aqui Desde que comecei a treinar pra MMA Foi só com lutador americano Tipo É diferente, entendeu? O negócio muda um pouco Mas pra mim vai ser uma experiência boa Até porque Eu acredito que no Brasil hoje em dia O nível de jiu-jitsu ainda é muito melhor O nível de striking também lá Também é tipo Tuve Zé Aldo Esses caras tudo de lá São bons pra caramba tecnicamente E o Cheo tem a crescer atual wrestling Então acho que vai ser uma combinação muito boa Tanto deles, dos lutadores pra gente Como da gente pros lutadores também E engraçado, cara Em relação ao Tufo Eu tô com muito cara assim Do Brasil me mandando mensagem Falando que quer ficar no time do Cheo O que é surpreendente Porque todo mundo pensa assim Pô, mas o cara fala mal do Brasil Faz isso e aquilo Mas pô Aí as pessoas pensam assim Pô, mas como lutador Você quer ficar no lado de um cara Que vai te acrescentar Numa coisa que você De repente tem uma deficiência E o wrestling no Brasil é uma deficiência E o Cheo é um dos melhores No wrestling no esporte Então acho que É por esse lado que todo mundo tá vendo Entendeu? O lado que ele pode acrescentar na carreira deles Então vai ser um negócio interessante E você, pessoalmente Você não tem medo de ficar marcado Como aquele cara Que teve um problema com Minotauro Um grande ídolo brasileiro Agora o Vanderlei Você tá do outro lado Você não tem aquela coisa De ficar marcado como sendo O anti-brasilianista? Cara, não Até porque Se você for pensar Não vai ser uma competição de países Uma competição Brasil versus Estados Unidos E na verdade Todo mundo que tá lá Vai lutar um contra o outro E vai chegar no final Dois caras que Pode ter saído do mesmo time Lutando um contra o outro Então é um esporte muito individual A competição é muito individual em si A competição do Ultimate Fighter É um negócio Pra um cara Seja lá vencedor Em relação Ah, mas o cara tá com o Tchel Eu moro aqui Aqui é o cara do meu time Apesar do Vanderlei morar na cidade também Eu nunca fiz parte do time dele E a gente se dá muito bem É um esporte É um negócio mesmo da competição em si Que só dois caras que vão chegar na final Não tem nada a ver eu com o Vanderlei Não tem nada a ver Eu não tenho tipo Envolvimento nenhum direto com nada Em relação ao país Foi o que eu falei, cara Tipo Poderia ser o Vanderlei me chamando E eu tipo representando ele Óbvio que não com o Tchel Porque somos amigos Mas poderia ser na outra situação Então não tem nada a ver Eu não tô sentindo essa pressão Entendeu? E agora fala um pouco você Poucas pessoas Eu lembro que eu te entrevistei aqui Há alguns meses Talvez um ano E você já tinha dito Cara, o Tchel é um cara muito maneiro Ele foi me pegar no aeroporto Quando eu treinei Ele com o Tufel Não é nada daquilo que vocês estão vendo E agora o que você falou Tá sendo mostrado As pessoas estão vendo o Tchel Fora de cena E ele realmente é bem diferente Do personagem que ele faz Cara, eu tô achando que na verdade Assim Eu converso com o Tchel de tudo Mas eu não fico me metendo muito Na parte dele de personagem Porque Se você tá convivendo com o cara Que você vê que o cara faz o personagem Porém Pelo que tá me dando a impressão É de que ele tá querendo sair um pouco Desse lado do personagem Entendeu? Já deu o que tinha que dar Todo mundo já reconhece o cara Já tipo Entende a popularidade dele De uma maneira ou de outra Gostando ou não gostando Então acho que ele meio que tá tentando Meio que tá tentando sair desse lado Meio que vilão Entendeu? Ele tá querendo ser ele mesmo E por incrível que pareça Esse lado dele ser ele mesmo Tá começando a conquistar as pessoas Até os que não gostavam dele Eu não sei se muita gente É campeão no Brasil Mas ele como treinador Nessa edição do Tough Ele foi um dos melhores treinadores Da história da competição O cara tipo Dava os melhores Quando ia dar a instrução Quando o cara ia dar a instrução Tipo O cara inteligente Como vai estudando Os estudadores dele O cara inteligente Como Quando tem que preparar O game psicologicamente Então o cara excelente Pra estar perto E tem um lado dele também Como pessoa Tipo Um cara excelente Eu acredito que Muita gente que foi escolhida Pro nosso time No início De repente não vai estar muito satisfeito De repente queria estar No lado do Vanderlei Até porque o Vanderlei É um ídolo no Brasil E no mundo todo Mas a partir do momento Que eles comecem a conhecer o Tchel Comecem a entender a pessoa dele E comecem a ter a instrução dele Acho que tudo vai mudar No final das contas Todo mundo vai ficar feliz De ter ficado no time do Tchel Interessante E você como treinador do Tchel Mostrou também né Vini Teu excelente trabalho Na luta contra o Shogun Ficou patente Na contra o Anderson Ele já tinha quase encaixado Um kartagatame E agora na luta contra o Shogun Ele surpreendeu Com uma guilhotina Fala um pouquinho Dessa evolução do Tchel Na parte de chão Cara Eu acho que O Tchel está no esporte Tem uns 10, 15 anos Sei lá Mas ele nunca deu ênfase Ao Jiu Jitsu Ele sempre treinava Ele sempre fez Grappling Ao Jitsu sem kimono Mas ele nunca teve um professor Um cara ali pra falar assim Pô Fazendo errado Isso você poderia fazer melhor E quando ele começou A trabalhar comigo Praticamente foi pra isso Que eu fui Não foi pra ensinar ele Como fazer Jiu Jitsu Ele sabia Só que ele não sabia com detalhe Ele não tinha confiança E eu acho que foi isso Que eu trouxe mais pra ele Não foi o lado de Eu não fui pra lá Pra tirar ele da faixa branca Nível de faixa branca Pra transformar ele Em uma faixa roxa Faixa mal, preto O que for Eu fui lá praticamente Pra dar confiança a ele Pra falar Olha só Você é bom Só precisa consertar isso Isso e isso E no final das contas Eu acho que foi isso Que eu acrescento mais a ele Não foi o ensinar em si Eu não ensinei Tipo nenhum segredo pra ele Eu acho que o negócio Tudo foi que Eu comecei a passar confiança Falei Tchê Você é bom nisso Só que você tem que acreditar mais Tem que começar a ir mais Pra quando chegar aqui Faz isso Faz aquilo E eu acho que o resultado Aconteceu na luta do Shogun Bacana Então quer dizer O que os fãs podem esperar Do Vini treinador Nesse Tufo Brasil Cara Hoje em dia Se você for ver Se você acompanhando De 24 horas por dia Você vai ver que eu sou mais treinador Hoje em dia do que lutador Eu treino 4 horas por dia Fazendo quando eu tenho luta Mas tipo Eu tô aqui na academia 6 horas até mais Dando aula Então Se você for ver Tempo de tempo O que eu invisto mais Meu tempo É mais dando aula E Eu acho que eu vou adicionar Entendeu Eu tenho a minha experiência De competição Tenho a minha experiência Até mesmo como No próprio show Que eu participei Aqui nos Estados Unidos Então acho que A minha experiência É um pouco diferente Dos caras que vão Com o Vanderlei Tem um treinador Com certeza por exemplo O Vanderlei falou em levar O Verdum Mas o Verdum Não vai poder ir Porque tá treinando Pra luta do Ken Velasquez Mas ele tem O Fábio Gurgel O Fábio Gurgel O melhor professor de justiça Do Brasil Porém o Fábio Gurgel Não é um cara Que viveu muito no MMA Não teve uma carreira Longa no MMA E o Fábio Gurgel Também não tem aquela experiência De estar no show Entendeu De ter participado Como participante Não só como técnico Mas também como participante Então acho que Eu tenho essa experiência Toda extra Entendeu Pra ajudar os caras Falando agora De você como lutador Depois do UFC Que você foi demitido Você perdeu no Brasil Como é que você Tá planejando A tua carreira Você quer voltar Pra MMA Ou você vai se focar Agora como treinador Na verdade eu nunca saí Da MMA Desde que eu entrei no esporte Foi pra ficar mesmo Só vou sair Quando a idade chegar E tiver que parar mesmo Mas Depois dessa última luta Eu tirei um tempo mais Pra cuidar da minha saúde Foi em dezembro do ano passado Eu masquei as costas E tipo Fiquei o ano todo Não teve desculpa Toda luta que eu entrei Eu lutei com o Phil Davis Eu tava 100% Teve problema médico Mas foi longe da luta Então deu pra continuar Treinando A lesão voltou Eu recuperei pra luta Contra o Anthony Perosh Então não teve lesão Nenhuma pra luta Não teve nada Que me atrapalhou Mas foi alguma coisa Que tipo Vinha durando Por ter 10 meses Eu tive que tomar Injeção nas costas Pra tipo Inibir a dor Tive que ficar tomando Medicamento Depois da luta Pra ir tipo Inibir a dor Então tipo Agora o que eu fiz Foi só Tirar um tempo Pra descansar E pra cuidar das minhas costas E voltar 100% No ano que vem Mas sem querer Dá desculpa Vini Mas assim Como te conhecendo Aí teu potencial E vendo tuas lutas anteriores O Perosh Você não acha que Você entrou muito tenso Por estar no Brasil Toda aquela pressão Acho que era tua primeira vez Lutando em casa Porque pô Eu acho que se Pessoalmente Eu vi a galera do Fórum comentando também Se tu lutar 10 vezes com o cara Eu acho que tu vence 9 Aí você é muito mais lutador Que ele E o que que você acha Realmente Você ficou nervoso Naquele momento Aquela entrada errada Não Assim A gente tá numa luta Que rolou 5 minutos E eu começo a mostrar Muita deficiência na luta Aí pô De repente O Nervos de Muterio Teria sido a razão Ou qualquer outra razão O cara é melhor do que eu Tipo Eu não tava no dia bom Não treinei direito Só que a luta aconteceu Em 9 segundos Então como é que você vai Sabe Não tem como falar muito Que foi o nervosismo Que afetou Foi uma estratégia ruim De repente Eu entrei Tecnicamente Eu entrei pro lado errado Eu entrei na direção Do soco dele Que é mais poderoso Que é o lado direito Não teve nervosismo Foi um erro E o merecimento dele Ele tipo Fez a coisa certa Se você for ver Ele não fez um boxing Perfeito pra me derrubar Ele tipo Foi uma reação Eu entrei pro lado certo Do soco dele Ele só teve uma reação De contra-atacar Tipo Foi meio que Cara indo na mão Mando na cara E aconteceu Mas não teve um Negócio do nervosismo Entendeu De repente Eu poderia ter sido Mais estudioso Pra luta Eu poderia falar assim Pô Vamos ficar mais paciente Ver o que acontece Mas não Eu fui muito agressivo Quis atacar logo Quis logo acertar o primeiro golpe E eu acabei levando Mas não tem Mas é É aquilo que você falou Tecnicamente Sim Eu acho que eu sou melhor Lutador do que ele Eu sou mais novo que ele Na área que ele é bom Que é o jiu-jitsu Eu acredito que eu seja Melhor do que ele Então assim Pô De repente Se eu lutasse dez vezes Com ele Eu ganharia nove Mas essa foi ela Que eu perdi Então não tem muita desculpa Entendeu Como você vê Essa coisa das demissões No UFC A gente viu você aí Pô Você vinha de uma Excelente luta Contra o O Prokjak Que é o braço direito Lá do Crocop E o Toquinho também Outro cara de chão Teve um problema Agora foi demitido Como é que você vê Essas duas demissões A sua e a do Toquinho Cara A do Toquinho Na verdade Eu vou começar por ele Eu achei que foi um pouco injusto Entendeu Ele É o seguinte Hoje você ouve de todo mundo Eu nunca fiz parte do treinamento dele Nunca fiz parte da equipe dele Mas você ouve de gente Dentro da equipe dele Dizendo que Pô Ele machucou os caras no treino Isso e aquilo Então quando você ouve Aquelas conversas De repente Sua opinião muda um pouco Mas na minha visão Durante a luta Pareceu sim Que ele segurou um pouco Mas também tem vários fatores ali Tem adrenalina Que tipo Causa você fazer essas coisas Não é intencional Às vezes você segura Porque você tá tipo Empolgadão No momento da luta E você acabou de ganhar Fica mais empolgado ainda Esquece de soltar Acontece Tipo Eu já estive em situação assim E tem um lance também Tipo O cara às vezes bate assim Você não sente O juiz se mete no meio Você não sabe Se você está parando Não sabe o que está acontecendo E ele segurou Agora o lance da demissão Eu achei que foi exagerado Ele poderia tomar uma punição Receber uma multa De repente uma suspensão De nove meses O que for dar uma suspensão Agora demitir o cara Eu não achei justo Porque você vê lutas Várias vezes Que acontece de segurar Na finalização Não foi só na vez dele Acontece de tipo O cara nocautear O outro O cara tá apagadão Sem reação nenhuma O cara chega lá E botar mais um ou dois socos Então é praticamente a mesma coisa Tipo Pelo contrário Se você for pensar Você pode causar Muito mais danos A um cara que tá nocauteado Quando você dá um soco oeste Do que um cara machucar a perna Que no final das contas Não foi nem lesão grave Teve uma lesãozinha mínima E o cara já tá treinando Então Acho que houve exagero O Napão por exemplo Tomou quatro cotoveladas na nuca E a luta não foi nem revista Contra o Travis Brown O cara ainda venceu a luta Então tipo É um negócio que tem dois padrões É meio que escolha Apesar de que Eu acho que o que pesou mais Na luta do negócio do Toquinho Foi o fato que ele é reincidente Em caso de segurar a posição Por muito tempo E também ele tava vindo De suspensão De Acho que nível alto De testosterona Então Acho que isso tudo Foi mais o resultado do negócio Não foi o negócio Da finalização em si Em relação a mim Eu acho que foi justo Falar a verdade Quando eu falei isso Eu falei antes da luta Que se eu perdesse Eu deveria ser demitido E isso As pessoas tomaram Pelo um lado Totalmente ao contrário Do que eu quis dizer Eu quis dizer Tipo Você vem de duas derrotas Se você for ver O meu cartel na MMA É muito Os números são muito próximos De vitórias e de derrotas E Mas uma derrota É tipo Tá mais próxima ainda Então Aquele negócio Se você tá no melhor evento do mundo Onde só os melhores lutadores do mundo Deveriam estar Você tem um recorde Muito mediano E você vem de duas derrotas seguidas É mais do que justo Ser demitido Não tem Não é porque sou eu Que eu queria estar na UFC Que tipo Eu acho que deveria ficar dentro Não Tipo Você Tá com um recorde mediano E você tá vindo de duas derrotas Ainda mais em uma Que você Todo mundo achou que você iria ganhar É mais do que justo Cara Cara E teu irmão Foi muito falado lá Os colegas do UOL Descobriram Que você é irmão Do Sidney Magal Hoje Hoje o Sidney Magal É finalmente o cara reconhecido Antigamente era aquela coisa de Porra É brega Hoje em dia Ele é um ator É um cara super reconhecido Inclusive Na Rede Globo E tal Como é que foi isso? Como é que foi teu encontro com ele Depois da luta? Vocês chegaram a se falar Que você contou até que ele te apoiou Foi importantíssimo na tua vinda aqui Fala um pouquinho dessa coisa Da tua ligação É cara Na verdade O Sidney é meu irmão Parte de pai Então Meu contato com ele Foi muito pouco na infância Até meu pai faleceu Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos Depois A nossa família se separou um pouco Foi quando eu tinha Acho que uns 17 anos A gente se reveu Eu, meu outro irmão E o Sidney E Desde então a gente manteve um contato Só que como tem uma diferença de idade Eu tenho mais contato Hoje em dia com minhas sobrinhas Que uma tem meia idade A outra Dois anos mais velha do que eu As filhas do Sidney Então o nosso contato É assim Meio que É mais de amizade meu Com as minhas sobrinhas E com o meu sobrinho Do que com o Sidney Só que a gente sempre Manteve um contato Hoje em dia A gente tá no meu irmão No Facebook Então vira e mexe A gente troca Conversa e tal Mas a gente não tem Que relacionamento de irmão Hoje em dia É mais um negócio de amigo E tal Mas ele sempre foi um cara Que me incentivou Quando eu falei pra ele Que precisava vir pros Estados Unidos Eu acabei pedindo pra uma ajuda Porque no Brasil Tava duro, duro mesmo Ele foi o cara Que ajudou a pagar passagem E essas coisas assim Então O cara sempre Sempre deu um apoio E toda vez que eu tinha Luta marcada também Ele chegava lá E me incentivava Mandava mensagem positiva Então Foi um cara que sempre Teve ele presente Desde que eu comecei Minha carreira Desde que eu comecei A ficar mais envolvido com ele Sem qualquer ficar envolvido Com ele como família Ele sempre teve presente Sempre me apoiando O bicho é grande Se tivesse tido oportunidade Ali Se tiver A tua habilidade A tua guarda É dar trabalho É cara Na verdade ele é um pouco Mais alto do que eu E o filho dele tem Acho que tem 1,94m O filho dele é maior ainda Acho que a genética Na verdade o filho dele Começa a fazer Jiu Jitsu Me parou Mas acho que a EMA Ninguém quer Legal Vini Então é isso cara Manda um abraço Pra galera do PVT E pros teus fãs no Brasil Isso aí galera Não esquece de apoiar O time do Chael No Tough Que eu vou estar lá também Sou brasileiro Tipo Tem que apoiar o brasileiro O único brasileiro no time Mas falando sério agora Tipo Acompanhe o show Que vai ser legal Entendeu O Vanellian Pô um cara muito gente boa Ele mora aqui em Las Vegas também Eu conheço o cara Acho que vai ser uma Interação legal Tipo Do Chael Do time dele Que é americano Com o pessoal do Brasil Acho que A galera acompanhando Vai mudar um pouco Aquela imagem Que a pessoa tem no Brasil Hoje em dia Do Chael Entendeu Eu sei que muita gente Que já começou a acompanhar As coisas recentes dele Sabe que ele é um cara Que tá fazendo meio personagem Mas muita gente ainda tem um receio Com o cara Então vale a pena assistir o show E acompanhar o show Pra ver quem é o cara